Amados, a paz do Senhor Jesus, hoje eu trago uma mensagem em Provérbios, capítulo 31, versículo de 1 a 9, que diz assim Conselho de mãe Versículo 1 Palavra de Lamuel, rei de massa, que lhe fora ensinado por sua mãe Meu filho, filho de minhas entranhas, que te direi eu? Não, ó filho de meu voto, não dês teu vigor a mulheres e teu caminho aquelas que perdem os reis Que não é digna, não é valorosa, que não sabe valorizar você E o que você conquistou Não é próprio dos reis, Lamuel Não convém ao rei beber vinho Nem ao príncipe dar-se aos licores Para que bebendo ele não esqueça da lei do Senhor Deus E não desconheçam o direito de todos os infelizes Dai a bebida forte àqueles que desfalece E o vinho àquele que tem amargura de coração Para que ele beba e esqueça sua miséria E já não se lembrará de suas mágoas Mas meu filho, abra a tua boca a favor do mundo Pela causa de todos os abandonados Abra a sua boca para Pronunciar palavras justas Sentenças justas Fazes justiça ao aflito e ao indigente Luta pelo povo, porque assim faz um rei Ele luta pelo povo, ele ajuda o povo Ele aconselha o povo E faz do povo o seu povo O seu próprio povo Conselhos de uma mãe Provérbios 31 De 1 a 9 Que Deus nos abençoe, nos guarde, nos proteja E que o Espírito Santo de Deus nos ilumina nessa mensagem Porque é um conselho de uma mãe Filhos, preste atenção No conselho de sua mãe Porque ela sabe o que diz Pois é iluminada pelo Espírito Santo de Deus